Ah, ali não É provável eu topar com a zona do meu coração No balcão Ali também não Quem frequenta esse bafo e pivô da minha separação Então faz assim ó Vira aqui na Avenida Brasil Ali na frente tem um boteco fuleiro Que a cerveja é gelada É mais a minha cara Lá eu tô seguro de fazer besteira Do lado de casa, vem, vem Fugitivo de você Bebo pra esquecer Pra matar a saudade sua Pra quem envolver meu coração em perigo de rua Fugitivo de você Bebo pra esquecer Pra matar a saudade sua Dá pra quem envolver meu coração em perigo de rua Ah, tô dando distância sua Chora, sanfoneiro, vem! Vivir aqui na Avenida Brasil Ali na frente tem um boteco fuleiro Que a cerveja é gelada É mais a minha cara Lá eu tô seguro de fazer besteira É do lado de casa, vem, vem Fugitivo de você Bebo pra esquecer Pra matar a saudade sua Pra quem envolver meu coração em perigo de rua Quero ouvir vocês Fugitivo de você Bebo pra esquecer Pra matar a saudade sua Pra quem envolver meu coração em perigo de rua Pra quem envolver meu coração em perigo de rua Vem, vem! Fugitivo de você Bebo pra esquecer Pra matar a saudade sua E pra quem envolver meu coração em perigo de rua Tô dando distância sua Fugitivo de você Ó, que solinho gostosinho Vem! Fugitivo de você Fugitivo de você É possível!